A próxima canção é uma canção do nosso álbum Corrente e infelizmente é uma canção que tem alguma coisa a ver com aquilo que nós vivemos no nosso mundo atualmente, assim, muito perto de nós. A dificuldade de vivermos em paz. Portanto, esta é uma canção de desamor, não é propriamente uma reflexão sobre assuntos mais bélicos, mas é um bocado impossível ao falar-se de paz, a pensar na falta dela, tão perto de nós. Se o amor faz sofrer, se a paixão faz sofrer, o que o óleo fará? Não soube o que viver, magoei sem querer, mas não queres perdoar. Discutiste, insististe e pior não, eu visto, nem me visto chorar. O passado vem a nós, tudo o que era volta é isso, o seu eco é a sua voz, mesmo sem se dar por isso. Tudo o que era volta é a sua voz, o seu eco é a nossa voz, a voz do que a gente espera. Do futuro um presente mais justo, de frente, a voz que deu a custo, cada um cedo vai dizer-lhe bondado. Tudo o amor faz do nada em tudo, com o olhar mais seguro, na verro. Tchau, tchau.